Fala meu povo lindo e abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, olha minha cara, nossa, cara amassada, cara de sono, acabei de acordar. Hoje é domingo e a gente vai fazer aí um vídeo pra vocês, um vlog, mostrando o nosso dia de hoje, nosso domingão, e quero que vocês aí acompanhem juntamente conosco todo esse dia, e não esquece, se gostar, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, tá bom? E se interage aí conosco, e vem conosco nesse dia de hoje, eu quero mostrar tudo que nós vamos fazer nesse dia de hoje, acabei de acordar, então já vou lá filmar, ver o que a Gleice está fazendo, beleza? Até já! Olha aí, o que você está apontando, amor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O que você está fazendo? Fazer o nosso café do mundo. Ah, e esse pãozinho você que fez? Não, comprei. Hum, que delícia. Comprei um perigo doce. Ah, tá. O meu é o mesmo de certo. Crepioca? Crepioca não é, panqueca de banana, ela gosta de panqueca de banana, todo dia ela faz, vou mostrar aqui pra vocês. É a mesma de todo mundo. E o meu é aquele pãozinho com presunto e queijo. Não, mas é só com presunto e com o meu lindo, e com o queijo, eu vou comprar aqui, eu só vou fazer aqui. Então é isso, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que está o nosso café da manhã. Aqui é uma banana, é um patoquinho que todo mundo faz, só que eu não gosto de amassar muito a banana, eu gosto de sentir, mas é a canela, e aí a pessoa põe do jeito que eu gosto, que eu posso ser bastante. E aí a pessoa põe do jeito, muito fácil de fazer, e essa é uma tábua, não é, não vai açúcar, né, porque a banana já é doce. Então é isso, daqui a pouco eu vou fritar ali, e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Até já então. E aí E aí Amém. 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 Pessoal, a gente está indo ali no mercado comprar umas coisinhas. Amém. 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 E aí, pessoal? Vou pegando um abacaxi aqui para assar. Quem gosta de abacaxi assado? Eu gosto. Abacaxi. Abacaxi. Olha, que bonitinho, você vê a raminha? É pessoal, que bonitinho aqui Eles vendem a raminha Fazer um vinagretinho, não tá muito maduro Fazer vinagrete, você deixa que é pra molho Olha esse tomate, que engraçado Bora, deixa eu já pegar então E aí pessoal, vamos passar aqui no caixa Pra ver quanto vai dar Peguei uma carninha pra não assar, vinagretinho Um pãozinho E uma seven up Bora lá Não, 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 não I might be lost Again But I'd have seen you too Amém. 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 Sabe o que que é isso, pessoal? Vou mostrar uma coisa para vocês. Olha ali, filma aqui. Está longe mesmo. Então, se você fizer isso aqui, se você travar ela, ela não mexe mais e dá para você cortar. Ah, é? Não sabia dessa, não? Mas você isola? Então não precisa mais. Então pode fazer mesa sem pé e só encostar na parede que... O salme de hoje em dia não está com nada, né? Por isso que meu pai... Olha, pessoal, que carinho. Deixa eu filmar, que carinho. Olha. Limãozinho. Limãozinho. Opa! Calma, Grace. Não precisa bater, não. É que você filmou bem... Você é muito desastrada, amor. Já não estou. Pessoal do canal, já não estou com a Grace muito desastrada. É que eu corto a maioria das cenas que ela derruba, quebra prato, quebra talher, bate no não sei o quê. É que eu corto, porque se eu for deixar aqui, pessoal... Já esqueceu o celular no chinês? Já deixou... Não esqueci, é diferente. Já deixou a Bíblia em cima do carro e saiu com o carro? A Bíblia caiu no... O que vocês falam, pessoal, para ela? O que você fala, Grace? Fala. Eu quero saber o que você tem a dizer que você já perdeu oito ou cinco Bíblias. Esqueceu dentro da igreja. Não, eu esqueço na igreja as Bíblias. Mas aí é doação. Você veio para o Brasil e não perdeu. Não, é doação. É doação para os fiéis. Bíblias... É sempre bom, Duarte. É engraçado, né? O céu é a doação. Você esqueceu em cima... Eu doei. Eu doei também. Você esqueceu em cima do carro, Grace. A bacia de fazer a unha. Não tem nada a ver o que você está falando ainda. A bacia de fazer a unha também? Em cima do carro. Cara, você é uma desastrada. Você esqueceu a bacia de fazer a unha? É, eu fui atender o meu cliente e coloquei... Está vendo aí, pessoal? Esqueceu a bacia de fazer a unha em cima. Estava com água? Estava? Não é a bacia de fazer a unha. É o material... Ah, achei que era a bacia de fazer pé. É... Mas estava com água? Não, estava com a bacia de fazer a unha em cima do carro e saiu aqui um cruz também. Olha, se pode. E aí eu saio... Você está vendo que eu passo, né, pessoal? Minha vida não é fácil. Aí eu... Olha... Eu já quase desisti... De tudo... Mas é... Quase me deixou. Daí eu falei, ah, vou encarar essa cruz. Já que eu tenho que levar até o fim, eu tenho que levar. Né, mãe? Mas é uma cruz boa, viu? É uma cruz boa de... Ela é boazinha. Ela tem as atrapalhadas dela, mas ela é muito boazinha. Você não é atrapalhada de nada? Eu não sou, não. E o seu abacaxi aí? Sai ou não sai? Ó. Se quiser, vai comer. Você gosta de abacaxi, né? Eu prefiro carne. Eu prefiro berinjá. Cadê? Berinjá? É. Meu Deus, olha que delícia. Olha só que gordura, olha. Hum. 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 Meu Deus. Oi, que arrozinho bonito. Você... Você falou pra ele se a gente tá... Se a gente tá... Lá sim, pessoal. Deixa eu falar pra vocês, ó. A gente mora ali em cima, né? Aí, a gente tá aqui hoje na barbearia. E... A gente vai dar uma limpada nela aqui depois, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá meio escuro aqui, que tá apagada a luz. A gente veio aqui dar uma limpadinha nela. E depois vai... Vai subir pra cima de novo, né? Subir pra baixo, né? Subir pra cima. Hum. Pessoal, eu vou comer um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Beijo do gordo. Tchau, tchau. Fala, meu povo lindo e abençoado. Tudo bem? A gente tá gravando aqui mais esse videozinho. Pra agradecer vocês por estarem conosco até agora. A gente já tá finalizando aqui o nosso vlog. A gente ficou junto aí até agora. Desde de manhã. Nosso café da manhã que foi mais tarde um pouco. Que hoje é domingo, acordamos tarde. Aí a gente fez aqui o nosso almoço. E limpamos ali a barbearia. Lembrando que hoje é pra gente ir pra igreja. Só que hoje não conseguimos. Porque a gente ficou ali até agora a tarde na barbearia. Até a noite... A noite seca. Então não deu tempo. Mas aí geralmente de domingo a gente vai pra igreja. Agradecer a Deus pela semana. Pelo trabalho. Por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E... Cadê Glaze? Vem aqui. Pra gente agradecer aqui. Pra gente despedir do povo. Olha como que ela tá, pessoal. Tava tomando banho. E... Despede aí do pessoal finalizar nosso vlog. Obrigado pessoal por nos acompanhar aí. Obrigado por tudo que vocês têm feito, né? Pelos inscritos. Obrigado aí pelos inscritos. Obrigado aí. Continue... Continue deixando like. Comentando. Vou lá. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Tchau pessoal. Tchau. Pessoal. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Lembrando que esse vídeo que nós fizemos hoje é aqui do vlog aqui. É da nossa... Da nossa rotina de domingo. Lembrando que a gente sempre sai dar uma volta. Mas hoje a gente tinha que dar uma geral aqui na barbearia. Então a gente ficou junto aí com vocês e mostrando o nosso dia a dia, beleza? Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Outro dia a gente vai fazer um vídeo da nossa... Dos nossos dias da semana. Tá? De um dia da semana aí. Como é a nossa rotina aqui. Nosso trabalho. E a gente vai mostrar tudo pra vocês aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Lembrando, deixa o like. Se inscreve no canal se não é inscrito. E comenta aí. Beleza? Forte abraço a todos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.